Vem ver a minha samba é assim, amor você pode aprovar, mas deixa um pouquinho Vem ver a minha samba é assim, amor você pode aprovar, mas deixa um pouquinho Meu samba tem muita chefe, é ver ver dizer o né Escuta o seu mundo agora, tem samba até de manhã, pra curar o desamor e a tristeza afastar Você que nunca sambou, se liga tem que sambar, meu samba é de areia, quem samba não quer parar Na hora do vamos ver, meu samba é muito aturar, tem um túnel em poder, deixa tudo no lugar Você que nunca sambou, se liga tem que sambar Vem ver, eu vou cantar, vem ver